Colo de manhã Cervezas Inspira dias melhores Colo de mãe, minha calma Está presente em todos os dias Colo de manhã, macio, amigo Ai, que saudade Do meu colo de mãe Jardim em flores do meu coração Beleza, pureza, leveza, certeza Coro de mãe, cativa minha alma Me abrigue com vida para um novo dia Coro de manhã, mensagem de amor Esperança de um novo amanhecer Coro de manhã, carinha, ternura Ah, cheiro de café Doce de coco Tão saboroso Raio de sol Pingo de luz Vida que ensina Dia que nasce Colo de mãe É isso e muito mais Jardim em flores do meu coração Beleza, pureza, leveza, certeza Coro de mãe, cativa minha alma Me abrigue com vida Para um novo dia Guia meus passos Orienta meu mundo Minha parte é de todos os mares E da solidão Tempestante não existe Se eu tenho colo E esse colo É o coro de mãe Minha parte é de todos os mares